Eu venho à tribuna nesse começo de semana e, obviamente, não poderia tratar de outro assunto, já que tomamos uma decisão na última semana no plenário do Senado que mudou a história da democracia brasileira, mudou a história do Legislativo e do Executivo brasileiro. E, lamento, volto a reafirmar, não foi para melhor. Sei que há algum tempo há um descontentamento real, verdadeiro, de uma grande parte da sociedade brasileira, com os políticos, com a política, com o governo, inclusive o governo do PT, meu partido, com a própria presidenta Dilma, um descontentamento enorme com o Congresso Nacional, seja a Câmara, seja o Senado, e um sentimento absolutamente legítimo de querer que o Brasil enfrente muitos desses problemas, como o da corrupção e desse impasse político que levou uma piora da nossa economia, gerando desemprego, pondo em risco a estabilidade econômica e política do país. A história está registrando nas suas páginas esse evento, que, no meu ponto de vista, com todo respeito àqueles que divergem, mudou para pior. Tiramos um governo, foi tirado, eu falo tiramos, porque não tivemos força de, com a nossa ação aqui, preservar a soberania dos 54 milhões de votos que a presidenta Dilma recebeu nas eleições. Trocamos, foi trocado aqui no plenário do Senado, em vez de 54 milhões de votos respaldando um governo, nós agora temos 55 votos respaldando o novo governo. Pela primeira vez na história, numa mesma avenida aqui de Brasília, temos dois presidentes, um num palácio, outro no outro. Mas também não é só no Executivo, lá a Câmara também tem dois, um em casa, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e um outro, numa corda bamba, Valdir Maranhão. E um tal de um colegiado de líderes da Câmara, como se fosse uma espécie de junta autoritária, dizendo que é eles a que mandam na Câmara dos Deputados. Essa é a situação que nós estamos vivendo. E eu estou me referindo a dois dos três poderes, o Executivo e o Legislativo. E alguns ainda se avoram de dizer que estamos vivendo a plenitude da normalidade democrática. Nós estamos vivendo, volto a repetir, como eu falei no meu discurso aqui, uma anarquia institucional nesse país. E isso é péssimo. Senador Humberto Costa, eu fiz questão de pegar, vou me referir daqui a pouco, a entrevista que o presidente, como ele mesmo se denomina, interino, Michel Temer, deu à jornalista Sônia Brice, do Fantástico. Primeiro eu queria cumprimentá-la. Fazia tempo que eu não via um jornalista ou uma jornalista que tiveram oportunidade de ficar frente a frente com o então vice-presidente Michel Temer, fazer as perguntas que os brasileiros precisam ver sendo feitas para ouvir as respostas. Parabenizo. Ela que não é do mundo da política, talvez tenha deixado uma grande lição para muitos jornalistas que se dizem os grandes porta-voz da atividade que eu respeito muito do jornalismo na política. A Sônia Brice fez com serenidade, com competência, uma grande entrevista. A repercussão desse governo interino é péssima para o Brasil, dentro e fora. Agora, numa entrevista, que numa situação de normalidade, o Brasil inteiro, diante da crise econômica, do embate político, ficaria ligado na televisão para tentar compreender as ideias do presidente interino, foi recepcionada com apitaço, com panelaço, com repulsa nas ruas. Hoje, vi lá um presidente dizendo que não tem popularidade nenhuma. O Brasil aguenta um presidente que não tem nem voto e que assume não tem popularidade nenhuma. Talvez, senador e presidente Humberto Costa, expliquem o sumiço das pesquisas, porque essa situação que nós estamos vivendo, ela não é à toa, não é obra de 300 deputados e de 55 senadores aqui o afastamento da presidenta Dilma. É claro que ela vem dentro de um envelope mais amplo, de uma cumplicidade que passa por setores do judiciário e vem se esconder também em setores da grande imprensa. Cadê as pesquisas? Eu ouvi o hoje ministro do Planejamento do Governo Interino, senador Romero Juca, dizer que, e eu estava ali, fiz uma parte a ele, que a presidenta não podia ficar porque não tinha popularidade, não tinha mais apoio popular. E esse governo interino tem? A presidenta estava com baixa popularidade, é verdade, a presidenta que está afastada, mas ela tinha legitimidade do voto. A repercussão, mundo afora é péssima. Posso ver aqui, New York Times, Dilma estará a pagar um preço desproporcionalmente grande por irregularidades administrativas, enquanto vários dos seus detratores mais ardentes são acusados de crimes mais escandalosos. Isso é o New York Times. Los Angeles Times, no Brasil, pós-impeachment, o novo ministério conservador é composto de 100% de homens. A Forbes, novo presidente do Brasil, Michel Temer, preenche ministério apenas com homens. E alguns se avoram a dizer que isso não tem importância nenhuma. E por que a repercussão no mundo inteiro? The Guardian, o sistema político, o sistema político é que tem de estar em julgamento, não uma mulher. The Guardian vai mais à frente, são manchetes. A suspensão da presidente é o último golpe num país que ainda luta para afastar sua história de autoritarismo e desigualdade social. O Le Monde, a queda da presidente Dilma, deixa o Brasil atordoado. E aí faz uma longa matéria sobre os embaraços judiciais do presidente interino Michel Temer. O El País, um processo irregular, o caos institucional que o Brasil está afundando, cuja máxima expressão é o irregular processo de impeachment contra a sua presidente, está colocando o país, nas últimas horas, em uma incerteza inconcebível na maior democracia sul-americana. Quem faz essa análise de caos institucional é o El País. Eu falo isso porque o editorial do New York Times de hoje, que nós vimos, traz um posicionamento que eu queria ler pelo menos alguns trechos. A presidente Dilma tem todo o direito de questionar, isso no New York Times editorial, motivos e autoridade moral dos políticos que buscam e que buscaram derrubá-la. E diz mais, não existe nenhuma evidência de que ela abusou do poder para obter ganhos pessoais, enquanto que muitos dos políticos que estão nessa orquestração da sua queda foram atrelados a um grande esquema de propina e outros escândalos. A presidenta Dilma, diz o editorial do New York Times, é acusada de usar dinheiro dos bancos nacionais para encobrir temporariamente furos orçamentários, uma tática que todos os governos e outros governos anteriormente a ela utilizavam, sem que eles tenham sofrido qualquer penalidade. O Brasil está se recuperando de sua pior recessão econômica desde 1930 e agora esta crise política está a minar a fé na saúde da sua jovem democracia, diz o editorial do New York Times. Eu podia citar muitos outros exemplos, mas eu queria me referir à repercussão terrível de um arranjo feito, porque esse processo nem tinha chegado aqui no Senado, de admissibilidade, é bom que se diga, porque o julgamento do impeachment nem começou, e esse tal governo interino, ontem, se eu queria cumprimentar o vice-presidente e que agora responde pelo governo Michel Temer, é porque ele colocou algo que eu só vi agora, que é um governo interino, um jeito manso de falar, não temos que aguardar cautelosamente o final do julgamento, mas nós não estávamos vendo isso não. Um assodamento, ministro sendo nomeado, ministro sendo demitido e o processo sequer tinha chegado aqui no Senado. Um jogo de cartas marcadas, um jogo de cartas marcadas. E aí, o que é que se viu no primeiro dia? Um escândalo. Fechar, acabar com o Ministério da Cultura é elevar o Brasil para 200 anos atrás. Nós estamos no século XXI. É um absurdo. Não vou falar do fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como um país que a expectativa é a possibilidade da gente diminuir a fome do mundo, um país que, graças à ação do presidente Lula, saiu do mapa da fome, reconhecido pelas Nações Unidas e vai se mexer, exatamente na área que pode sim ser a grande contribuição que o nosso país pode dar para a humanidade. Aliás, são duas, pelo menos. Uma na área de meio ambiente, ajudando a evitar que mude a temperatura no planeta, a mudança climática. O Brasil tem essa proposta. E a outra é alimentando os que têm fome no mundo. Mas está lá. Ciência e tecnologia, que nós fizemos o marco regulatório, agora não é mais Ministério. Está numa fusão com comunicação. O que eu acho lamentável de tudo isso é que, quando se pergunta por quê, não tem as respostas. Quando se questiona alguma coisa, eu vi coordenadores do governo interino dizer que foram os partidos que indicaram, por isso que tem só homem. Não. Por trás disso tem uma ação preconceituosa. Está se tirando ilegitimamente, ilegalmente, uma mulher que foi eleita com 50, um presidente com 55 votos. Senador Jorge Biano, me permite uma parte. Sem dúvida, já já, senador, com muita honra. Ontem, nas perguntas, a Sônia perguntava, o presidente Michel Temer disse, não, mas eu estava na urna, eu estava do lado na foto. Aí, quando ela perguntou sobre o processo do TSE, eu disse, não, não. Processo do TSE, sobre chapa, não é chapa. Tem a presidenta e tem eu. Quer dizer, na hora de querer compartilhar, e é óbvio, uma aliança tem voto de todas as partes. A presidenta Dilma recebeu 54 milhões de votos, mas, obviamente, teve uma contribuição importante do PMDB. Por que que eu não vou colocar? Mas o presidente Michel Temer nunca foi candidato a presidente. Aliás, é a segunda vez que o PMDB chega ao governo sem voto. É um partido importante. Tem uma história importante. Não custa nada. Querem ganhar a presidência. Se candidate. Apresenta o candidato. O PMDB passou esses anos todos sem disputar a presidência e só disputava o poder. E tinha, na época do PSDB. E teve, na época nossa. E agora chega no Palácio sem votos. Isso faz mal à democracia. Isso caça a soberania do voto. E eu lamento, porque não há outra explicação. Não há outra explicação para não ter uma única mulher nesse governo provisório, como o próprio vice-presidente, hoje, interino na presidência, Michel Temer, diz, ou seus mais importantes aliados, de que os partidos não indicaram. Muito dos pecados que o PT está pagando, e não é sem razão, e a presidenta Dilma está pagando e não é sem razão, é porque deixou para alguns partidos fisiológicos os que têm uma verdadeira fascinação pelo poder indicar ministros. Talvez, se tivéssemos convidado, talvez, se tivéssemos feito outras composições, certamente não viveríamos esse drama que estão vivendo. Eu não estou falando isso para querer mascarar as nossas falhas e erros. Mas, sinceramente, se estão tirando a presidenta Dilma por conta das alianças que foram feitas, dos erros que foram cometidos, eu não sei. E, certamente, o remédio não é esse. Hoje, eu vejo empoderado, nesse governo interino, o fisiologismo. O que há de pior na política brasileira? O que há de pior? Esse país não aguenta um governo como esse que o senhor Michel Temer montou. não aguenta, mas entre o país não aguentar o governo e os brasileiros, que certamente vão reagir a esse governo, já estão reagindo. Eu duvido, não tenho autorização, duvido que o PSDB aceite ser o PMDB do PMDB. Duvido. Na primeira oportunidade, eu li com atenção a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele disse, nós vamos entrar dando apoio, mas já saindo. Porque não confia. Vai confiar nos homens de Michel Temer? É esse tipo de governo que é a solução para a crise política e econômica que nós estamos vivendo? Esse é um governo da contradição. Esse é o governo que tenta empoderar aquilo que nos desmoralizou, que é o fisiologismo, que é a troca de favores, de cargos. Dizem que está uma verdadeira carnificina nas madrugadas pela briga dos cargos comissionados. Eu ouço o senador, colega Garibaldi, com muita satisfação. Senador Jorge Viana, eu tenho o maior respeito e apreço por Vossa Excelência, mas eu acho que, no mínimo, Vossa Excelência está sendo precipitado. porque o governo mal nasceu, o governo não tem ainda uma semana e Vossa Excelência já faz um julgamento perifitório, um julgamento precipitado. Vossa Excelência é um senador sereno aqui, eu costumo ouvi-lo e apreciar, sobretudo, a sua sinceridade. Obrigado, senhor. Mas hoje eu não estou acreditando que seja o senador Jorge Viana, que eu já ouvi muitas vezes. Vossa Excelência, só me ponha, eu queria um comentário, agradecendo os conselhos, porque Vossa Excelência tem uma vivência aqui capaz de nos deixar sempre boas recomendações. Mas, Vossa Excelência, acha normal uma composição de governo sem uma única mulher, por fim ao Ministério da Cultura? São fatos, eu estou comentando fatos, não estou supondo. Não, o que Vossa Excelência está dizendo é que esse governo não tem condições de governar o país, que é um governo desarticulado, fisiológico, que é um governo perdido em apenas, acho que não fazem 72 horas que esse governo se implantou. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma coisa tão apressada, tão ansiosa como essa apreciação que Vossa Excelência está fazendo. Olha, eu não teria, por maior que fossem as razões para avaliar o governo, não faria, porque no mínimo, é da tradição até parlamentar, no mínimo se espera que o governo, às vezes até dão um crédito de 90 dias, para que o governo possa... O governo não tomou medida nenhuma ainda. Vossa Excelência está criticando o governo, se o governo não pôde ainda anunciar, porque não deu tempo de anunciar. Não houve tempo hábil para o governo anunciar as medidas, Vossa Excelência já está pré-julgando. Claro, eu só entendo isso, Vossa Excelência vai me permitir, como um desabafo de Vossa Excelência diante do que aconteceu aqui no Senado, que terminou no afastamento da senhora presidenta Dilma Rousseff, mas isso não seria motivo para Vossa Excelência perder essa serenidade e deixar que o governo transcorra as medidas econômicas que o governo vai tomar, sobretudo as econômicas, já que o país... Vossa Excelência, desculpe se eu estou me demorando. Por gentileza. Já que o país tem todo o direito de esperar que o novo governo possa tomar medidas que visem amenizar esse problema do desemprego, que é alarmante, que o governo possa tomar medidas que venham colocar de novo no centro da meta a inflação. que o governo possa tomar medidas que venham levar a um certo desafogo com relação à situação econômica. A não ser que Vossa Excelência ache que a situação econômica do país é de tal normalidade que o governo não se veja compelido a tomar as medidas necessárias. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência me conhece como eu conheço Vossa Excelência. Sabe que eu estou pedindo esse aparte só para pedir uma coisa à Vossa Excelência que Vossa Excelência me pareceu que não tem agora, que é uma certa paciência, uma certa calma e esperar. Porque Vossa Excelência não pode falar da expectativa que hoje reina no país por uma mudança econômica, porque Vossa Excelência não pode, de maneira nenhuma, se precipitar e dizer, não, a situação não vai melhorar. E eu não quero, em absoluto, já vou terminar, eu não quero, em absoluto, colocá-lo naquela situação daqueles que pregam, e eu sei que essa não é a intenção de Vossa Excelência, daqueles que pregam que tanto pior, melhor. Eu sei que Vossa Excelência não está inserido nesse time. Vossa Excelência é um senador voltado para as melhores causas desse país. E pode até cobrar. E eu vou dar o direito, eu vou agora dar o direito à Vossa Excelência de cobrar. Deixe passar um certo tempo e Vossa Excelência vai me trazer aqui, ou através do microfone de aparte, ou se eu estiver na tribuna, aí Vossa Excelência não tinha razão. Então, o governo tomou determinadas medidas no campo econômico que não prevaleceram, que não vingaram, que não se constituíram em nenhum acerto. Aí Vossa Excelência pode me cobrar. Mas dê um tempo, porque assim o menino não nasceu ainda. Vossa Excelência há de compreender que eu não estou sendo, em absoluto, impertinente. Eu estou querendo fazer justiça ao perfil de Vossa Excelência, que é um perfil de um homem moderado e que, tomado assim por um sentimento que eu considero até respeitável, um sentimento de solidariedade, um sentimento de apoio ao governo que foi afastado. Vossa Excelência, então, vem à tribuna fazer esse libelo, que isso é um verdadeiro libelo. Eu nunca vi um libelo tão contundente a um governo de dois dias, um governo de 48 horas. Eu agradeço, senador Garibaldi, e eu carrego algo comigo. Vou responder Vossa Excelência dizendo que eu prefiro sofrer uma injustiça do que praticar uma. Eu não estou fazendo juízo, não. Eu estou me reportando às medidas tomadas por esse governo. Agora, como é que eu vou dar 100 dias para um governo ilegítimo? Eu daria seis meses, porque eu sou ponderado e moderado, se ele tivesse passado pelas urnas. Daria seis meses, porque seria justo, principalmente se tivesse saído o PT do governo e assumido, por vontade popular, um governo que precisaria para começar, para fazer as mudanças, seis meses. Mas, para um governo ilegítimo, resultado de uma ação combinada, eu tenho que cobrar. Ontem, ontem, na mesma imprensa, tinha uma entrevista. Como é que eu não vou me posicionar, presidente? Uma entrevista do ministro da Justiça. Eu li. O novo ministro da Justiça. É ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele diz que a escolha do chefe do Ministério Público Federal, como a gente chama PGR, não se dará mais pelo mais votado da lista. Aí, hoje, Michel Temer diz, não, o ministro está desautorizado a falar isso. Vou escolher o primeiro. Eu não vou comentar isso. Não fui eu que dei uma entrevista e não fui eu que dei a outra. O país não aguenta isso. Isso é instabilidade. Sabe o que é que faz o chefe do Ministério Público? Vossa Excelência sabe muito bem. Conduz a Lava Jato. Tem efeito ou não tem? Vossa Excelência não acha estranho que eu tenha que ler no diário oficial, no diário oficial, a nomeação para ser subchefe da Casa Civil. nomear o advogado do Eduardo Cunha? Ah, calado diante disso, eu não vou ficar. Nunca joguei no quanto pior melhor, mas tenho amor pelo meu país. Esse governo, todo o governo, senhora, Vossa Excelência foi, já ocupou cargos da maior importância, inclusive, à presidência. Todos eles. Vossa Excelência entrou e saiu bem deles. É muito difícil, porque quando a gente ocupa uma função, a gente entra cheio de boa vontade, mas às vezes as circunstâncias não permitem que a gente faça. Então, todo governo, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Esse, a gente não sabe como começa porque não tem legitimidade. não tem a legitimidade que os governos de democracia têm que ter, passar pelas urnas. Não dá para esperar nem um mês, nem 100 dias, nem 180 dias. Não vou esperar. Vou estar aqui vigilante. Tem sentido botar dentro do Palácio o advogado Eduardo Cunha para cuidar de todo o processo jurídico da presidência da República? Eu estou me referindo ao advogado Gustavo do Vale Rocha. Quero ver a oposição raivosa, intolerante contra o PT. Contra a Vossa Excelência, quando estava no governo, no Ministério do nosso governo, foram intolerantes aqui com o nosso governo. Como a Vossa Excelência fazia parte, foram também com a Vossa Excelência. Quero ver agora se eles acham normal, porque quando ele veio para Sabatina aqui, ele é do Conselho Nacional do Ministério Público. Quando ele veio para Sabatina, ele assumiu na comissão que era advogado do Eduardo Cunha. E foi para o Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje foi nomeado para ser a pessoa que vai fazer a triagem de todo o processo legal da Cáceria. O senador Josbiana, ele foi advogado. Eu só estou dando a minha opinião, senador. Isso é parte da democracia. Quero mais ainda. Qualquer um pode ser advogado do senador Jorge Vila. Pois é. Para a Vossa Excelência, é absolutamente normal. Para esse país que foi intolerante com o nosso governo, que tirou uma presidenta sem tipificação de crime, é normal botar o advogado do Eduardo Cunha para cuidar do processo jurídico na presidência da República. Vou mais ainda. Colocaram agora também o Fabiano Silveira, conhecido aqui da casa, funcionário. Eu não tenho nenhum problema, senador. Eu estou defendendo o meu país. Eu quero o melhor para o meu país. Não quero o pior. Fabiano, anda aqui pelos corredores. Ele agora extinguiram lá, extinguiram o que nós tínhamos de controladoria geral e agora virou ministro de fiscalização, transparência e controle. Sabe o que é que vai fazer esse novo ministro? Vai cuidar do acordo de leniência das empreiteiras com a Justiça e com o governo. Humberto, nós vamos ter que fazer muitas coisas aqui, senador. Eu não estou fazendo pré-julgamento, não. Só estou alertando. Nós vamos ter que apresentar muitos requerimentos. O senhor ministro da Justiça vai ter que vir aqui explicar se é ele que está querendo tirar algo que nós colocamos como prática aqui, de o primeiro, nós, nossos governos, primeiro da lista do Ministério Público, ser indicado para a PGR. Uma pergunta simples. Se ele é contra e por que é contra? Nós vamos ter que pedir para esse senhor, para esse senhor que está lá agora cuidando dos assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, vim aqui na Comissão de Fiscalização prestar conta. E eu só lamento. Eu não estou inventando, nem estou... Tenho certeza que vou manter o mesmo tom. Mas agora me puseram do outro lado do balcão. Eu nunca briguei por cargo. Eu nunca saí pedindo cargo para ninguém. Eu, durante esses anos todos aqui, como senador, eu entrei com as costas para botar a cangalha. Aguentei calado ali e ali, na minha bancadinha de sempre. Todo tipo de desaforo. Todo tipo de injustiça em verdade. Eu só estou querendo agora ter o direito de defender o meu país. Mas, Vossa Excelência, eu me coloco nessa bancada. De jeito nenhum. Vossa Excelência está sempre num nível... Eu acho que Vossa Excelência... Só um pouco, senador. Vossa Excelência sabe o respeito e o carinho. E vai seguir com todos os colegas. O que eu não vou ficar aqui é passivo diante desse assalto que o Brasil está se metendo. Estamos assaltando o poder. Sem voto. E vão ter que ouvir todos os dias aqueles que ficaram. Uns ficaram pelo sentimento de amor pelo Brasil. Falou, não, eu quero mudar a economia, vou tirar a presidenta. Eu respeito. Mas quem tomou o poder de assalto, quem está lá agora nomeado, não são aqueles que aqui democraticamente tomaram a posição. E que nós esperamos que possa ter uma revisão dessas posições no final desse julgamento. Mas eu não posso deixar de vir um pouco os dias, não importa quantas horas, se a sessão fosse ontem, eu vim... Nós não temos uma única mulher dirigindo os tantos ministérios desse país. Não tem como explicar. Vossa Excelência, me permite. Porque já acabou o meu tempo, mas eu ouço, Vossa Excelência. Já estou abusando do presidente. O presidente vai ser compreensivo. Claro. Serei muito breve para dizer que eu concordo com Vossa Excelência. Eu agradeço. O governo precisava ter uma participação das mulheres. Só isso. Eu acho, o que eu acho é que Vossa Excelência trouxe para essa tribuna alguma coisa que não corresponde à expectativa do país. O que o país está querendo, eu vou, graças aí à compreensão do nosso presidente, o que o país está querendo é que a situação econômica do país melhore, senador Jorge Viana. Não vai ser que os trabalhadores desempregados não vai ser da noite para o dia, porque do jeito que Vossa Excelência está querendo, vai ser que Vossa Excelência está querendo que da noite para o dia o governo crie milhares de empregos. Não, senador. Não estou cobrando nada disso. Vossa Excelência está cobrando o quê? Porque é isso que o país quer. Se Vossa Excelência sintonizar, se Vossa Excelência der guarida ao que o país quer, está dizendo, se Vossa Excelência quiser ouvir, o país está querendo exatamente isso. Quer o governo Michel Temer, é isso que Vossa Excelência está dizendo? Não, está querendo... É isso que o país quer? Não é não, senador. Está querendo que a situação do país melhore. Ah, isso aí estamos de acordo todos. E a situação... Mas não pode melhorar no prazo dado por Vossa Excelência. Quem não teve paciência, senador, foram os golpistas, que não esperaram a próxima eleição, que poderiam seguir cobrando... Querendo paciência? Não. Eu respeito muito Vossa Excelência, vou seguir respeitando como faço, porque Vossa Excelência tem uma história de vida que, por si só, já nos impõe isso. Mas não é por isso, pelo que é imposto. É pelo que Vossa Excelência conquistou de respeito, por sua vida. Agora eu estou diferenciando. Eu não posso me calar diante do fechamento do Ministério da Cultura, de não ter mulheres na presidência da República, mesmo que interinamente, senador. Isso é um retrocesso. Então, somente isso. Mas não da maneira como Vossa Excelência está colocando, senador. Bem, aí são os jeitos que o Parlamento cabe. Parece até que o governo veio só para isso. Eu não sei a que veio esse governo. Talvez tenha vindo a nos ajudar a entender definitivamente, olha, essa política fisiológica tem que ter fim. Sabe como é que vai ser a solução desse governo? Provavelmente, senador. E será muito bom se eu não estiver errado? Nós vamos ter que tirar esse governo ilegítimo, a sociedade, o povo, chamar uma constituinte para fazer uma reforma política e trazer de novo eleição direta. Queira Deus que eu esteja certo, porque aí o Brasil vai ter, sim, enfrentado o problema do desemprego, o problema da corrupção, mas feito da maneira certa. E se o governo ficar? Se o governo ficar, eu amenizar esse problema. Se o governo tiver sucesso, Vossa Excelência vai dizer o quê? Olha, eu não trabalho com quanto pior, melhor. Eu só estou. E eu não tenho nunca problema de reconhecer erros cometidos e muito menos elogiar medidas que são necessárias para o país. Não tem nenhum sentido para mim isso. Nenhum problema. Agora, o que eu estou afirmando aqui, que em poucos dias, em poucas horas, a gente já viu um rateio. Eu não posso acreditar num governo que pegou dez ministérios e fez um loteamento de deputados federais para ir para lá. Não posso acreditar. Conhecendo, querendo pôr o pastor na ciência e tecnologia. Excelências, vamos concluir, para que não se faça aqui um debate paralelo. Temos outros inscritos. O senhor Michel Temer deveria pedir desculpa ao Brasil. ...daqueles marmanjos fisiológicos e ter colocado mulheres para governar esse país, porque é assim que a gente faz na família da gente. É assim que a gente faz em todos os espaços desse país. E agora estão querendo enfiar a gola abaixo, que é homem branco, que nenhum tem representação social que pode tirar o Brasil da crise e gerar emprego. Que história é essa? Não precisa ter futurologia. É apenas uma constatação. O senhor Michel Temer, tire pelo menos uns cinco ou seis daqueles que estão respondendo o processo, que comprovadamente são políticos fisiológicos, porque tem uma ficha corrida e ponha muitas das mulheres valorosas para ajudar a tirar o Brasil da crise. Mas eles não são réu, senador. Conclua, excelência. Eu já concluo. O senador Garibaldi é o primeiro brasileiro que eu estou vendo a fazer a defesa do governo Michel Temer. Muito obrigado, presidente.